Fala pessoal, Sharktosh na área chegando pra mais um Como Usar aqui no canal E hoje falaremos do segundo lendário de Hoenn aí, que é o nosso Groudon Mas antes de falar do Groudon aí, só lembrando vocês sobre a loja do canal em parceria com a loja Vendendo aí camisetas, moletons e posters, links na descrição ou aqui embaixo do vídeo Pra você acessar diretamente a loja e adquirir os produtos do canal, firmeza gente? Mas hoje falaremos aí do Groudon, o Groudon é esse Pokémon Ground puro, tá? Então é se considerar a atipagem dele em Dynamax, caso ele seja possível dar Dynamax com esse bicho Você aumenta a sua espécie de defesa aí em um estágio, tá? E o seu aliado também, caso você esteja jogando em Dumbleds Então a atipagem dele ajuda o Groudon, ajuda os seus aliados, o que é legal De habilidade ele tem o Drought, que ao entrar em campo ele invoca o Sol em campo aí, tá? E aí dura 5 turnos, o Sol, a não ser que você esteja com algum item pra aumentar os turnos de Sol aí Tipo o Hit Rock da vida Infelizmente o Groudon é diferente do Primal Groudon O Primal Groudon ganha atipagem de fogo aí Então esse Sol ajuda ainda mais aí o Groudon Aí como ele não tem essa atipagem de fogo Meio que os golpes de fogo não vão bater tão forte como bateria no Primal Groudon Fora que o Primal Groudon não tem habilidade Drought Tem outra habilidade aí que invoca o Sol Eterno Que enquanto ele permanecer em campo, o Sol fica A não ser que entre o Kyogre ou o Raikwaza ou o Mega Raikwaza no lugar, tá? Que é pra tirar aí ou o efeito ou o Sol mesmo do Groudon de campo Do Primal Groudon Então, só citando, né? Só pra bater aquela saudade do Primal Groudon Porque só tem o Groudon mesmo em Surge e Shield No quesito base stat, 100 de HP, que é um HP decente Ele é praticamente o inverso, tá? Do Kyogre, o Kyogre é mais especial O Groudon é mais físico aí Então ele tem 100 de HP, 150 nesse ataque monstruoso dele Ele bate ridiculamente forte 140 na defesa física, então ele tanca bem pelo lado físico defensivo 100 no Special Attack, assim como o Kyogre O Special Attack dele dá pra usar, não é um Special Attack ruim É bem na média mesmo E você consegue bater relativamente bem aí com o Groudon 90 na Special Defense, que é a pior defesinha dele Mas se tiver investimento ele consegue Tancar um golpe ou outro Ou até mesmo tancar bastante, por conta que o HP dele é bem alto Então se tiver um bom investimento aí você consegue Tancar os golpes do Special E 90 na Speed, como eu falei no Kyogre É um Speed Que não é tão rápido Mas também não é tão lento Ele consegue passar boa parte aí dos Pokémons defensivos Então ele vai bater muito forte nesses Pokémons Ultrapassando ele e usando seus golpes E esse ataque dele monstruoso, tá? Então o primeiro set que a gente tem é um set Hazard Setter E aí também com a possibilidade de se citar, tá? O Soft Sand é o item que aumenta o poder dos golpes Ground Que é o único Stab que ele tem em 20% Então você não toma recoil, você consegue bater forte com o seu Stab principal, tá? Então por isso desse item, eu colocaria o Earth Plade Que é mais fácil de enxergar aí o Boost no Ground Porque quase nunca eu vejo esse item sendo usado Soft Sand Mas por falta das Plades do Arceus Eu coloquei o Soft Sand aqui pra boostar o poder Ground dele, tá? É que eu realmente quase não vejo esse item E às vezes eu sou pra ficar confuso o que o Soft Sand faz Mas é só aumentar o poder dos golpes Ground 20%, tá? Então aí o Soft Sand de item Pra não dar recoil e boostar os golpes Ground dele, os Stabs dele aí Temos Earthquake Que é o seu Stab principal Não erra, é maravilhoso E você acerta o cara aí com 100% de chance Stabs é um massa com 100% de Power também Rock Slide pra você acertar os Pokémons Voadores Que o Earthquake não acerta E tem a cura-se maior do que o do Stone Edge Mas caso você queira trocar, fique à vontade O Rock Slide também tem a chance do Flint, que é legal Swords Dance pra acertar o ataque aí do Ground Em dois estágios Fazendo ele bater ainda mais forte que esse ataque monstruoso dele E Stealth Rock pra sujar a arena do adversário, tá? Então ele pode ser um Rocker ofensivo no seu time O que é muito, muito legal Fora que ele também seta o Eder aí O que também é muito legal, tá? Então o possível set seria esse Outro set Seria um set mais ofensivão da massa, tá? Swords Dance 3 ataques Com golpes mais poderosos do que os anteriores Então Precipice Blades É o golpe aí Stab do Groudon Assinatura Golpe Ground aí com 120 de Power Mas a cura-se aí é de 85 No caso você erra e o golpe é triste Mas o bom desse golpe também é que em Dumbus acerta os dois Pokémons do adversário O que é muito legal Então se troca aí a cura-se por um pouco mais de dano E a possibilidade de acertar somente os adversários Stone Edge é um golpe de pedra com mais poder Menos a cura-se chance alta de crítico Mas é uma possibilidade também no Groudon Fire Punch, embora não seja Stab Ganha o Sol E aí você ganha 50% a mais do Fire Punch de qualquer maneira Então pelo menos é um cover de fogo que o Groudon tem E Swords Dance pra se setar com o Life Orb Boostando o poder dos ataques do Groudon Em 30% em troca da sua vida, tá? Então um set mais ofensivão do Groudon Que também é possível Nesse bicho Caso você queira, tá? Com ataque, speed, jolly nature Pra você ficar o mais rápido possível com esse bicho, tá? Os dois sets daí Aí o próximo set que a gente tem É um set aí especial, tá? Choice Specs, Life Orb O que quer que você coloque aqui de item A ideia do set em si é ser especial Porque ele tem golpes especiais que dá pra usar, tá? Então temos aí o Earth Power Que vai ser o seu Stab pelo lado especial Com 90 de Power e 100% de acura E tem chance de dropar a Special Defense Temos o Overheat e Eruption, tá? Porque os dois ganham o Boost do Sol aí De 50% São dois golpes poderosos E aí caso você esteja de sangue cheio O Eruption tem 150 de Power Vai bater ridiculamente forte Acertar somente o adversário E ganha o poder do Drought E também do Choice Specs, tá? Então você vai bater ridiculamente forte com esse bicho E aí caso você esteja de sangue baixo Tem a opção do Overheat Tem a opção do Fire Blast Tem a opção do Flamethrower Todas as possibilidades de fogo Como segundo golpe de fogo aí Pra caso o Eruption esteja fraco Por conta que sua vida está baixa, tá? Então é uma possibilidade que No segundo golpe de fogo Colocar qualquer um desses O Overheat é o mais poderoso deles três E aí tem 130 de Power 90% de acura Se mais drop o Special Attack do Ground Em dois estágios, tá? E o Solar Beam É uma opção aí de grama Um Cover de grama aí Que vai sair no mesmo turno Por conta do Drought Como o Sol vai estar ativo O Solar Beam sai no mesmo turno E é um golpe com 120 de Power de grama, tá? Aí se você considerar a Dynamax Se você considerar aqui no lugar de Choice Specs Um Weakness Policy Um Life Orb Esse golpe vai aumentar a Suspect Defense Esse invoca o Sol em campo de novo Caso não esteja o Sol em campo E o Eruption sempre vai ter 150 de Power No Dynamax O que é muito legal, tá? Então mesmo que você perca a vida Esse golpe no Dynamax Sempre vai ter 150 de Power O que é muito bom E o Solar Beam invoca o terreno de grama Em campo O terreno de grama não afeta O dano do Earth Power depois, tá? O que é muito legal E o terreno de grama aí Vai boostar os seus golpes de grama Em 30% Que é o caso do Solar Beam E ainda vai curar o Groudon Um pouquinho todo turno Como se tivesse um Leftovers em campo Porque Um Leftovers no Groudon Porque aí o Groudon Tá tocando o chão Então ele ganha o terreno, tá? Então aí também é uma possibilidade Caso você queira usar esse beat de Dynamax Usá-lo em Dynamax Isso se o Groudon puder Da Dynamax, né? Que eu não tenho certeza Mas eu acho que dá Então aí Essas são as possibilidades Que eu achei para o Groudon Ou aí um set mais suporte Com Hazards Aí tem a possibilidade Também de se trocar Por exemplo O Sword Dance Por um golpe mais suporte Tipo um Thunder Wave da vida Ou um set mais ofensivo Mesmo para atacar Com 3 golpes Sword Dance Ou um set mais especial Aí também com a ideia Só de atacar Infelizmente pelo lado especial O Groudon não se seta, tá? Ele só bate mesmo Então aí Vai de cada um Como quer usar o Groudon E de opções aí Tem trocentas opções Considerando Tanto o Smogon Quanto o Sword Shield Vamos lá, então Wickedness Policy De item Como eu falei para vocês Ancient Power É uma opção especial De pedra Que ele aprende Brick Break É uma opção aí Lutadora Tanto Curve Screens Quanto ele dá Na max, aumenta o ataque Do Groudon ainda mais Book Up É uma opção de se setar Aumentando o ataque e defesa Counter é uma opção Somente para Smogon, tá? Então o dano físico Que você tomasse Você devolveria o dobro No cara Dragon Cloth É uma opção Ofensiva Dragão Assault Vest Pode ser uma opção De item no Groudon Que você leve 4 ataques Dragon Pulse É uma opção especial Os golpes e Dinamax Dropam o ataque do adversário Dragon Tail É somente uma opção Para Smogon, tá? Então caso você quisesse Fazer um set Phaser Na Smogon Seria possível Com Dragon Tail Ou com o Roar Que ele também aprende Fire Blast É uma opção de fogo Além do Overheat Flamethrower também Focus Blast É uma opção lutadora Especial Que o Groudon aprende Blunder Policy Pode ser uma opção No Groudon de item Caso você leve Golpes Que tem uma chance alta De errar aí O Blunder Policy Ativaria caso você errasse E dobrava a Speed Do Groudon Seria por exemplo Um Double Dance Da vida, tá? Se você tiver Surge Dance E o Blunder Policy Por exemplo Nesse set aqui Porque o Precipice Blade Tem chance de errar E o Stone Edge Tem chance de errar Muito alta Então seria uma opção De item No Groudon Hammer Arma É uma opção lutadora No Groudon Com 100 de Power Mas dropa a Speed De nenhum estágio Caso você use Hit Crash É uma opção de fogo Física Que o Groudon tem Quanto maior a diferença De peso entre o Groudon O adversário Mais forte Esse golpe fica Heavy Slam É a mesma coisa Questão de peso Pra aumentar o dano Desse golpe Mas é uma opção metálica High Horse Power É a opção aí Ground Que o Groudon Também aprende Só acerta o Pokémon Adversário Mas tem chance de errar O Uniclaw somente Pra Smogon Pra você citar Ataque e a Curacy No Groudon Lava Plume É a opção de fogo Que ele aprende Que tem uma chance alta De Burn Power Up Punch Somente pra Smogon Que você ataca E aumenta seu ataque Em um estágio O Roar também Só pra Smogon Pra você conseguir Tirar os Pokémons De campo O Rock Polish Também Só pra Smogon Por isso que não tem Um 7 Double Dance Aqui no Groudon Justamente porque O Rock Polish Não está permitido Essa geração Infelizmente Então você meio que Depende do Blunder Policy O Scorch Incense É uma opção especial No Groudon Que tem uma chance alta De Burn Caso ele tenha tomado Freezer Ele sai do Freezer Então é um golpe Que você tem de Power É mais fraco Do que o Earth Power Mas tem essa chance De Burn aqui Shadow Glow É uma opção Ghost que ele aprende No Dinamax A baixa defesa física Do adversário E Smackdown Infelizmente Somente opção Pra Smogon Esse aqui seria Um golpe muito bom Porque bota o Pokémon Do adversário no chão E aí você poderia acertar Eles com o seu golpe Ground Thunder é uma opção Especial que ele aprende Thunder Punch É uma opção física Que ele aprende Ambos invoca um terreno Elétrico em campo Que o Groudon Se beneficia Já que ele tá Tocando no chão E bustaria os golpes Elétricos dele Em 30% Não deixaria ele dormir Que é muito legal Thunder Wave é uma opção Pra você botar os caras No Yellow Magic E paralisar eles O Toxic somente Pra Smogon Infelizmente Porque aí daria Pra fazer sets mais defensivos Do Groudon Com o Toxic Pra estoliar o cara Safe Guard Pode proteger seu time Em doubles De golpe de estado Scary Face Drop a speed do adversário E aí além disso Teria que mudar aqui Pra mostrar todas as opções Deixa eu ver O Scary Face Foi o último Cadê? Ele aprende Budouze Airways Block Mas aí considerando Smogon também Tem que ver certinho O que ele aprende O que ele não aprende Em Sword Em Sword E Shield Estou apetentro Ele pode setar o Sol Ele pode setar o Sol Com o Sunny Day Caso você queira Swag ele tem Mas eu acredito Que seja somente Pra Smogon E é praticamente isso Iron Tail Pode ser uma opção física Fischer pode ser uma opção Pra um Hit Kill Que o Groudon também aprende E é praticamente isso Para o Groudon Firmeza gente Então o Groudon é esse bicho Que você pode atacar Pelo lado especial Você pode atacar Pelo lado físico Fazer sets mais defensivos Seria possível também A questão de você Colocar o investimento E os golpes corretos Então ele pode ser Várias coisas Caso você queira Mas os sets Que eu pensei Pra esse bicho Que podem ser Bastante úteis Seria esse Do Hazard Setter O set físico Ou o set especial Para os três Pra atacar Só que esse aqui Um pouquinho mais de suporte Por conta do Stealth Rock Então é isso gente Para o Groudon Se vocês tiverem mais Algum set Deixem aqui nos comentários E vamos discutir Sobre o Groudon E se vocês gostaram Do vídeo de hoje Já deixa aquele like Embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Verem membros do canal Ou caso tenha aí Amazon Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se para não perderem O conteúdo Fica de olho no tubarão E com as amiguinhos E com as amiguinhas E com as amiguinhas